Vamos aprofundar o debate, não vamos aprovar toque de caixa em nome de que tem pessoas doentes e a maconha é boa para curar a doença. Aproveitar esse viés para poder legalizar a maconha no Brasil, nós não permitiremos. Tem 15 famílias que precisam, chamemos a Anvisa e o Ministério da Saúde para se assentar nessa mesa, para debater conosco e uma portaria do Ministro da Saúde resolve o problema das 15 famílias. E aí, senador Cristóvão, V. Exª podia ter buscado esse expediente e resolvido, já ter acabado com isso. Por que não resolveram com a portaria? Tem interesses por trás disso. Existem grupos financistas absolutamente fortes interessados na industrialização da maconha. Esse vídeo está no YouTube de um militante, 29 minutos. Nesse vídeo ele cita o nome de V. Exª e discutindo a estratégia para a legalização. E ele diz, eu quero deixar nas mãos de V. Exª porque vai preparar um relatório e o meu ou outro distribuirei e encaminharei à Polícia Federal. O próprio Cristóvão Buarque, já em relatos offline, já disse que seria melhor, seria mais fácil. Já está na mão de Cristóvão Buarque uma proposta, uma nova proposta. Não, não é uma nova proposta. É a mesma proposta. É o uso medicinal. Como o próprio Cristóvão disse ali, não é uma questão de se sim ou não, é uma questão de como. Abre um leque enorme. Lógico que a gente também pode estar credenciando farmácias, estar credenciando estabelecimentos, através da lei da medicinal. Tanto quanto o uso recreativo. Na verdade, não seria chamado recreativo, mas seria chamado medicinal. Eu sei que isso pode causar uma aceleração, como aconteceu nos Estados Unidos. Uma deturpação do uso medicinal como uso recreativo, ou vice-versa. Mas as pessoas criaram uma nova visão com o uso medicinal. Foi fácil, eles conseguiam suas autorizações, ou conseguiam a sua receita. Os médicos participaram, os médicos começaram a ganhar, tem também retorno financeiro, que é importante que todos ganhem. Eu creio que é o modelo certo para o Brasil. É o modelo de regulamentação, passo a passo. Medicinal, industrial e recreativo. Eu creio que esse seja o melhor, porque a gente exclui o debate. Quem precisar de CBD, pode falar comigo. Obrigado, professor. E esse rapaz falou que ele tinha o CBD para vender. Então, eu peço a sua prisão agora. Ele falou que ele tinha. Ele falou que ele tinha em cadeia nacional. Desculpe. Ele falou que ele tinha em cadeia nacional, fez chacota com essa casa, dizendo que ele poderia servir. E eu quero que você dê explicação para isso. E o senador, eu peço que o senhor... Desculpe, mas você não tem autoridade aqui para prender ninguém. Nem cobrar de ninguém, nada. Ele falou, usando a liberdade, que a casa, essa casa oferece. Eu prefiro que nós estudamos para que importamos esse remédio a custo zero, que o governo arca, que o governo arrecada muito, pode perfeitamente importar a custo zero para quem necessita. Porque esse país jamais terá condições, pela prática que nós sabemos do nosso país, de fiscalizar as plantações para remédio. Essa é a minha posição. Obrigada. Obrigada.